Olá meus amigos do meu cantinho verde, boa tarde aqui quem fala é Mário Franco diretamente daqui de Olambra. Hoje eu vou mostrar para vocês uma planta diferente que é a Estifia, vamos a ela Essa é a maravilhosa Estifia Trisanta, ela é conhecida por vários nomes populares como rabo de cotia, diadema, pompom, flor da amizade, esponja, esponja de ouro e pincel entre outros É uma planta perene, a origem é aqui do Brasil mesmo, o porte dela é de 3 a 5 metros de altura As folhas são cladas, ou seja, elas não têm pelos, são folhas simples, pode ver aqui, elas ocorrem a formação Está vendo? Intercaladas, mas são folhas simples Ela aí chega a medir de 8 a 13 de comprimento, por 3 a 5 centímetros de largura As flores, que vão ter aí nessa árvore, flores praticamente o ano inteiro Acho que com mais intensidade nessa época, entre julho e setembro A inflorescência, né? A inflorescência é que dá esse conjunto, assim, completo, com várias flores, certo? A flor mesmo é essa que tem fama de tubo, está vendo? Pequeninha, está vendo? Ela é bastante visitada por beija-flor Ela gosta de receber sol pleno, pode ser cultivada sol pleno Clima quente úmido A propagação é feita por semente, e você vê como ela fica bonita no jardim As flores flores também são utilizadas como flor de corte e seca A propagação é feita por semente, e ela deve ser colhida diretamente da árvore quando iniciarem a queda espontânea Bom, meus amigos, por hoje é só Espero que tenham gostado desse vídeo E se gostarem, cliquem aqui no meu canal Dê um like e se inscrevam Tá bom? Até a próxima! Muito obrigado!